A Copa do Mundo ainda nem terminou, mas tem muita gente levantando a taça aqui em Rio Branco. Hoje os moradores da Rua do Brilho, no bairro Esperança, ganharam o concurso Minha Rua é Louca pelo Brasil. Quando se fala em Copa do Mundo, o brasileiro sabe expressar criatividade. Nos últimos cinco dias, os moradores da Rua do Brilho, no conjunto Esperança, se uniram para deixar a rua mais bem enfeitada e deu certo. A Rua de Tijolo foi coberta de tinta verde e amarelo. As fachadas das casas ganharam desenhos especiais, e as mais modestas, e as mais criativas. Aqui o técnico Felipão já comemora o título. Nessa outra, a bandeira nacional ganhou formas com garrafas pet. No dia dos jogos, o Lange Chaves ajuda a pintar e decorar a rua, mas seu trabalho principal foi deixar as unhas dos torcedores mais enfeitadas. Mais de 100 pessoas ganharam cores verde e amarelo nas pontas dos dedos. No meio dessa Copa, o ritmo é esse, é a bandeira, é todos os enfeites da Copa aí. Os rostos também ganharam desenhos da bandeira. Cada um se enfeitava como podia. O que não podia, era ficar sem expressão. Brasil, Brasil, campeão. Tanta criatividade levou a Rua do Brilho a ficar em primeiro lugar no concurso da Associação Comercial. Minha Rua é Louca pelo Brasil. O prefeito Marcos Alexandre e o presidente da associação foram entregar o troféu. Mas não é só isso. Uma rua tão criativa não ia deixar passar a premiação sem uma apresentação. Em campo, o time infantil, com direito a cantar o hino nacional. Vem, meu seio, homem, tem carne. Vem, meu seio, homem, tem carne. Que foi acompanhado pelos moradores. É o seu desforço, parte do colosso. E o seu futuro espelho sai, minha vez lá. Terra do rádio. Além do troféu, carne, cerveja, refrigerante, para uma torcida que, independente de premiação, preparou uma grande festa. Rua do Brilho! Rua do Brilho! Rua do Brilho! O morador, quando se mobiliza, ele pode muita coisa. Pode fazer uma rua bonita como essa aqui do Brilho e fazer uma linda festa e torcer pelo Brasil. Pouco de cada um a gente gera muito e alegria de todo mundo e sendo muito criativo. Obrigado a todos. Não é a primeira vez que a rua ganha essa promoção. Nas últimas quatro copas, tem sempre um troféu que vem para cá. Todo mundo vê o trabalho pronto, concluído. O pessoal das outras ruas vem ver e diz que está bonito. É isso que deixa a gente feliz. O pessoal das ruas vem para cá.